Como Vai Seu Português Oi gente, estamos aqui com o quadro Como Vai Seu Português e a primeira participante de hoje é a Priscila. Quantos anos Priscila? 31 31 anos, gosta de português? Mais ou menos Mais ou menos? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Gosta de ler Na balada Gosta de ver Facebook? Eu gosto de ler, mas sai tempo que eu não leio Mande Aldo, Mande Aldo Não manda escrevendo não, que eu não sei ler não Mande Aldo Então tá bom, minha linda Vamos explicar pro pessoal de casa como funciona a brincadeira Eu tenho palavras de nível fácil e difícil Sendo que fácil você ganha 20 reais na hora E difícil 50 E aí, você vai de fácil ou difícil? Eu vou de fácil 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 Vamos ganhar esse dinheiro, hein gente? Mãozinha no envelope Tira uma palavrinha sem olhar, não pode olhar Pincel na mão, olho no quadro A palavra é cachiri Você acha que você acertou ou errou? Eu acho que eu errei Por quê? Acho que é X Acha que é X? Você teria colocado um X? Vamos saber agora se ela acertou ou errou Cachiri E é com X Cachiri Licor fermentado extraído da mandioca Então nada mais é do que um licor, gente É com vocês o Cachiri na cuia É com vocês o chat da alegria É com vocês o Cachiri na cuia Beijo, minha linda Não faz carinha de tristeza, senhor Gente, o primeiro participante não deu muita sorte Mas eu acredito que o José vai ganhar Tudo bem, José? Tudo bem, você José, me conta Por que você vai participar desse quadro agora? Tá confiante? Confiante Tava de bobeira? Tava passando aí, me convidaram Vamos à luta Bom dia, gente Agora estou, ó Não há divisa aqui, bonitinha aqui, viu? Esperando aqui Opa, papacapinha, ó Muito bem, José, você vai de fácil ou difícil? Difícil Difícil? Estou torcendo para o José, hein? Mãozinha no envelope A palavra é subsidiar E agora, será que ele vai acertar a escrita? José Não Eu tenho uma triste notícia para te dar Tava certo e você pôs acerto Sério? Oh, meu Deus A palavra subsidiar não tem acerto Ai, que dó Ai, que dó Ai, que dó Você é culpada, você falou que tem uma pegadinha Ah, não Volta Não corre e não foge Seu José, o senhor está nervoso Não vai embora, seu José Por que o senhor já está me abandonando? Vamos falar para o pessoal de casa o que significa brincadeira Tá bom Olha só Subsidiar Financiar Dar apoio financeiro Ajudar Oferecer qualquer tipo de ajuda Ou subsídio É, eu fiz uma pegadinha com o senhor e o senhor caiu, né? Saca Fica triste lá, seu José Mostra sua carinha de triste Vai, valeu Portanto, é participar Hoje é sexta-feira Ih, que adianta Não tem dinheiro Ninguém ganhou ainda, gente Não saiu nada de dinhinho aqui no Como Vai Ser Português Mas eu estou torcendo pela Maria de Fátima Porque se você ganhar, o que você vai fazer mesmo, Maria de Fátima? Ai, eu vou comprar uma boneca para essa menininha Ai, que lindo Então, tá bom Então, boa sorte para você Tomara que dê certo Ai, meu Deus Estou torcendo por você O que você faz da vida, afinal de contas? Olha, o meu trabalho mesmo Agora eu estou parada um pouco, né? Mas eu sou degustadora E aí, a senhora gostou? Deixa eu provar só mais um Não, senhora, não Que não é para merendar, não Que é para degustar, viu? Sim, senhora Você não quer comprar por conta, não Só quer da renda aqui Você vai de fácil ou difícil? Difícil, vai Vamos lá Mãozinha no envelope Tira uma palavrinha sem olhar Pega direitinho Um, dois, três e já Olho no quadro, a palavra é Idiosincrasia Idiosincrasia Dá uma olhada Faltou o I e faltou o N Vamos corrigir aqui a palavra? Olha Idiosincrasia Já ouviu alguma vez? Já, já É? Então tá bom Olha Idiosincrasia Idiosincrasia significa modo de se comportar De agir De se portar Características de alguém Tá bom? Ai, não foi dessa vez Ai, que pena E é isso aí, gente O quadro como vai ser o português Fica por aqui Ó, beijo pra vocês De casa Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Aleu, é difícil É difícil